Hendrick, Rony lá do outro lado, Dudu pedalou, pé direito, foi travado na hora do chute, a bola vai embora. O erro de passe é que ofereceu o contra-ataque ao Palmeiras. E o João Paulo fica aí sentindo... É, já há uma preocupação aí no banco do Santos. O Santos vai ter que trocar o goleiro, seu ótimo goleiro, o João Paulo. Se falta. Claro, o Vladimir é bom goleiro, identificado com o clube, já teve outras passagens. São só 17 minutos e tá aí o João Paulo saindo, o problema é ir na perna esquerda, não sei se foi uma questão muscular. Vladimir com a 1, né? E o João Paulo que já... O Paulo chega esperando ali o Vladimir chegar pra dar aquele abraço, aquele incentivo, vamos lá, aquela coisa toda. Tchau, tchau.